Não precisa esperar. Eu mesmo recebo depósito. Obrigado, Sr. Feliz. Com licença. O Trajano me fez umas recomendações. Todo mundo parado, ninguém se machuca! Faça o que eles mandam, fique calmo! Faça o que eles mandam e calma, por favor! Quero o dinheiro. Isso aqui, vamos embora! Calma, calma, por favor! Vai, vai pra frente, vai pra frente! Espero que eu tenha ajudado. Morra! Morra! Onde é que você vai, rapaz? Está querendo morrer? Onde é que você vai, rapaz? Vamos lá, rapaz! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Demi Santa Rita, o senhor viu. Eu não pude fazer nada. Não respeitam nem os necessitados de Deus. Infelizmente, não houve tempo de fazer o depósito. Você perdeu o dinheiro. Fiquei preocupado quando soube do acidente. Não foi um acidente. Eu fui enganada, caí numa armadilha. É, ainda bem que não teve consequências graves. Ao menos aparentemente. Não, graves não. Só o braço que dói muito. Acho que torceram quando me arrancaram a bolsa com as moedas. Os remédios que foram receitados pouco estão adiantando. Se me permite, há um ambulante aqui fora, um que enfrente. Ele vende folhas de maracujá, flor de coral. Mande preparar um chá para a senhora. Vá logo, Noemi. Faça o que o barão está mandando. O senhor parece conhecer ervas bastante bem. Da medicina dos escravos de minha fazenda. Aprendi muito com eles. É o que há de melhor para esse tipo de dor. Há muitos escravos em sua fazenda? Menos do que preciso. Mais do que gostaria. Tente levantar o braço. Assim. Apoio nessa almofada. O senhor parece gostar mesmo desse moturno de chocolate. Você toca divinamente bem, minha filha. Me transportou aos céus. E estava sonhando com quem? Pode descansar. Quero que você seja a mais linda da festa. E, Gino, eu tenho que ver a cozinha, a comida. Peça aos escravos para virem retirar os móveis. Abrir espaço para a orquestra, para a dança. Tanto a fazer. Faço isso quando voltar. Vai sair agora? Vou a Santana. Mas não demoro. Gino, você não pode ir a Santana justo agora. Essa partitura que o deixa desse jeito. O senhor mandou ajudar na arrumação, senhora. Zelito, você sabe de onde veio isso? Não, senhora. Não sei de nada. Foi você quem trouxe para a fazenda? Não, senhora. Quem foi, então? Pois vai descobrir. Vai descobrir e é agora. Eu preciso saber como é que isso aqui surgiu aqui dentro. O Gino nunca gostou de música.